Programa Circuito Fechado, oferecimento Unifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio. Você quer, você pode, você conquista. Consórcio Nacional Unifisa, o jeito inteligente de realizar todos os seus projetos de vida. Não importa o tamanho, tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia e com muita economia. Unifisa, você quer, você pode, você conquista. Música Embora que já está no ar, mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Há 22 anos, o programa mais descolado da TV. E antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar que na próxima terça-feira, anotem aí, dia 28 de maio, acontece na Livraria Cultura de Iguatemi Campinas, o evento de lançamento do livro Eu, Mãe e Pai, escrito pela apresentadora Mariana Kupfer, que é um guia com as mais variadas informações sobre processos, valores e questões emocionais que visaram parte da decisão da autora em tornar-se mãe solo. E que tem o conteúdo técnico assinado pelo ginecologista, obstetra e professor da USP, Paulo César Serafini. Legal, não é? Então, anotem aí, ó. Lançamento do livro Eu, Mãe e Pai, de Mariana Kupfer, terça-feira, dia 28 de maio, a partir das 6 horas da tarde, na Livraria Cultura de Iguatemi Campinas, estão todos convidados. Agora, chega de papo e se liga nas imagens, que é a edição 1120, eu disse, edição 1120, aqui do Circuito Fechado, já está entrando no ar. E o Circuito Fechado vem chegando. Para começarmos, nós hoje falamos do bairro Cambuí, na cidade de Campinas, para curtirmos com vocês o evento de abertura da Campinas Decor 2019. A mais importante mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista, que em sua 24ª edição, abriu suas portas num casarão centenário, para apresentar as principais tendências em 43 ambientes internos e externos. Serão dois blocos que valem a pena conferir. Ainda teremos a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, pela TVB Record TV e em nossos canais oficiais, nas plataformas digitais. Circuito Fechado! Para começarmos, nós hoje falamos direto do bairro Cambuí, na cidade de Campinas, para acompanharmos com vocês o evento que marcou a abertura da 24ª edição da Campinas Decor, a principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista, que em 43 ambientes internos e externos, apresentou as principais tendências do mercado. Se liguem aí que pode ter dicas muito legais para vocês. Muito bem! A partir de agora, nós falamos aqui, direto da rua Barreto Leme, no coração do Cambuí, na cidade de Campinas, para acompanharmos com vocês o evento que abre oficialmente a 24ª edição da Campinas Decor, a maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista. Quer dicas legais? Então se liga aí! Beleza, beleza, beleza. Começamos então nosso passeio com ela, Sueli Cardoso, que hoje nos recebe, recebe a todos, organizadora do evento da 24ª edição da Campinas Decor. É uma edição especial que também traz muita saudade, né Sueli? Não temos como não falar dela. Não, não temos. Realmente aqui, hoje, tudo pulsa a ela. Foi um dia bem difícil, mas a gente sabe que tudo começou lá atrás e vai continuar, com certeza. Porque a Sueli, junto com a Estela Toso, que esteve à frente juntas, durante quantos anos? 17 anos. 17 anos. Faleceu em novembro de 2018, repentinamente, foi um susto para todos, enfim. Mas que esse trabalho dessa edição aqui começou com ela também, né? Todas juntas. Sim, a gente junta, nós fizemos o lançamento em outubro, estávamos muito felizes. Até aí tudo certo, né? Até aí tudo certo. Felizes por novamente recuperar um bem tombado e público, né? Era uma coisa que a gente gostava muito de fazer. E foram os momentos, assim, que a gente participou mais, foi nesse evento, trabalhando nele. Então, tudo fica na lembrança, né? Sabendo que ela, de alguma forma, deixou para a gente aqui o que a gente deveria seguir. Isso é importante. Aliás, vamos falar nisso, mas temos um espaço especial dedicado à Estela e à história da Estela na Campinas Decor, né? Exatamente. A gente colocou aí todas as edições que ela participou. A gente sabe da importância que tinha para ela a Campinas Decor, ela gostava muito do trabalho. Então, a gente trouxe essa homenagem para que a gente possa relembrar também, todos os dias, o pouquinho do que ela deixou para a gente. E a gente continuar aí tocando em cima das verdades e das coisas que ela pautava. Ela deixou muita coisa, então a gente tem que continuar seguindo, porque foi muito importante para o Campinas Decor. E ela sempre estará junto, isso não tenho dúvida. Com todos, acompanhando todos. Acompanhando todos, ela era uma mãezona, né? Os profissionais gostavam muito da presença, da pessoa, da personalidade. Enfim, a Estela deixa para a gente muita coisa e eu acho que todos aprendemos muito com ela e vamos continuar essa história que ela gostava tanto de fazer. Estará sempre junto. Mas vamos falar, então, dessa edição. 24ª edição, como falamos na abertura, uma das maiores mostras de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista, respeitada em todo o Brasil e que tem uma característica, como a Sueli já adiantou, pela oitava vez recupera um próprio público, um patrimônio da cidade de Campinas, que depois vai voltar à sociedade. Isso é muito legal. Muito bacana, né? A gente sentia muito orgulho disso. Eu e a Estela falávamos sempre que os nossos netos iam aproveitar isso de alguma forma, se sentiam orgulhosos, porque realmente vê, às vezes, como os patrimônios públicos ficam, né? E principalmente tombados, né? Que culturalmente a gente tem, tem, toda a sociedade tem que querer... É um valor inestimável. Inestimável. E a gente que viaja para outros países, vê como as pessoas dão importância, né? E, às vezes, a gente vê a dificuldade que tem o nosso país de preservar. Às vezes, não é vontade, querer ou não, mas, às vezes, as dificuldades mesmo. E a gente podendo ajudar, tudo de bom, sabe? Era uma alegria muito grande. E por falar em netos, vou trazer um neto. Cadê o Arthur? Vem os dois, vem os dois. Vem aqui ficar do lado da vovó. É o Arthur esse. E esse, como você chama? Theo. É o Theo? É. Já acordou? Você estava dormindo ali. Sei. Então, fica com a vovó aqui. São 43 ambientes, né, Sueli? De diversos estilos. Isso. De diversos estilos. A casa, ela tem uma característica mais antiga, né? Então, alguns ambientes estão voltados para isso. Mas estamos aí com toda a linha contemporânea, com toda a modernidade, também vários ambientes. Muita tecnologia e muita novidade, muita forma de você levar para casa uma coisa diferenciada. Você faz um passeio aqui com a sua família, enfim, e já aproveita e leva muitas ideias. Essa que é a intenção principal. É, a intenção é essa, principalmente para quem está construindo ou reformando, vem aqui buscar ideias, novos produtos. A gente fala que tecnologia, mas a gente tem lançamento de pisos, a gente tem lançamento de imobiliários, louças, metais. Então, tudo isso que uma pessoa que estiver construindo não pode deixar de vir ver. E já aproveita e visita tudo isso. Aliás, visita um patrimônio da cidade que durante muitos anos recebeu o Colégio Ateneu. Muita gente estudou aqui. Muita gente. Muita gente. Conheço muita gente que estudou aqui. Meu filho queria estudar aqui. Mas teve muitas histórias, né? A gente viu algumas aí em bilhetinhos que a gente andou achando. Então, bacana. O Colégio Ateneu realmente foi um marco para a cidade de Campinas. E é importante esse trabalho porque é um trabalho, na verdade, de recuperação. A palavra correta é essa? É essa. Porque o restauro, ele é uma demanda que a gente ainda quase não usa. Os países que usam... Exigem outras técnicas. Outras técnicas. É muito difícil e muito demorando. Você, para recuperar um bem deste, vai demorar 20 anos. Fazendo da forma correta. Como deve ser feito, né? Isso. Então... Recuperação. Na realidade, é uma recuperação para voltar a ter uso e para preservar. E um dia, se a gente tiver todas as condições, restaurar de fato. E, a partir do fim da Campinas Decora, se transformará então na Secretaria de Educação. Nada melhor, né? É. Acho que vai continuar a tradição do local, né? Acho que vai inspirar muita gente. Porque não foi só um colégio, né? Teve outro colégio anteriormente. Então, eu acho que é isso. Secretaria de Educação aqui com todas as condições de atender e trabalhar pelo bem da educação, né? Isso é o mais importante. Então, vamos passar o serviço. Já anotem aí. Já começou. E até o dia 16 de junho, está de portas abertas aqui na Rua Barreto Leme, logo ao lado da Prefeitura. Exatamente. Até o dia 16 de junho, a gente vai estar aqui esperando vocês, que venham conhecer, prestigiar e, principalmente, ver um bem desse. Que eu acho que vão ser poucas as oportunidades e esta, com certeza, é uma delas. Opa! Assim será. Muito obrigado e força, hein? Não foi fácil, hein? Não foi fácil, mas estamos aqui. Arthur, Theo, todos abraçados. Vamos passear? Vamos lá. Então, vamos lá. Campinas Record 2019. Conosco, Lara Bauer. Olha o que eu encontrei. Da Campflex. Campflex. É uma das maiores lojas de imobiliário corporativo do interior paulista e não pode faltar a Campinas Decor. Claro, eu acho que o nosso mercado, essa explosão de tendências, de ambientes, de profissionais tão capacitados, é um prazer participar de um evento como esse, sabendo que ele está em Campinas, né? E todos os arquitetos aqui são parceiros nossos, então não tem nem como não prestigiar, né? Eu até estava conversando com ela, há não muito tempo atrás, o imobiliário corporativo não tinha essa visão de tendências, de moda, como tem hoje em dia. Isso é muito legal, né? É, a moda, a decoração, a arquitetura, o design, tudo, eles acompanham. E o imobiliário, que é para escritórios, hoje cada vez mais tem acompanhado a moda. Perdeu aquela formalidade. Perdeu, né? Perdeu o caixote de pera que a gente sentava, né? Hoje não, hoje realmente tem um apelo, é um apelo de design para ter economia no espaço, para ter uma alegria para o pessoal trabalhar. Tem os frutos que eles ficam mais produtivos, enfim. Todos esses arquitetos se empenharam também em se aperfeiçoar no ambiente corporativo, não só nos designs interiores, né? Porque não é só colocar o móvel, uma cadeira, uma mesa lá, tem toda uma estrutura ali para você montar esse ambiente habitável profissionalmente, né? Sim, hoje em dia, 80% das obras que a gente faz do corporativo, seja ela industrial ou seja ela, a própria estudantil, né? A gente sempre está deparando com um profissional que já está especializado nesse assunto de distribuição de móveis, se tornar o ambiente mais agradável, mais produtivo, com uma alegria, né? Eles fazem também esses ambientes para a gente, né? Para todo esse setor, esse segmento está bombando com os arquitetos, entendeu? Até porque já acontece e vai aumentar cada vez mais a quantidade de pessoas trabalhando em casa. Isso é um outro negócio. É uma outra realidade, né? A gente vê que, principalmente essas grandes indústrias, elas estão fazendo isso. Se os executivos trabalham em home office ou viajam e aí tem seu escritório dentro de casa ou até dentro do hotel. Mas é tudo uma composição que precisa ter essa harmonização de cores, de alegria, principalmente quando você trabalha em casa. Lara Bauer Campflex. Fechando então o nosso primeiro bloco, aqui direto do bairro Cambuí, na cidade de Campinas, estão acompanhando com a gente o evento que marca a abertura oficial da 24ª edição da Campinas Decor. Conosco o Almando Fernandes, aqui ó, da Porto Seguro, comanda sucursal de Campinas, da Porto Seguro, e que é a empresa oficial seguradora do evento. Isso é muito bom, né? Alex, quantas vezes já estão juntos? A gente já está com eles pelo menos há oito anos, que eu me lembro de oito anos, sendo segurador oficial, tanto da parte da montagem toda do evento e também do seguro de eventos pós apresentação. Eu queria aproveitar a oportunidade de passar algumas modalidades de seguro que existem, dentre elas algumas que são utilizadas aqui. As pessoas não têm noção o que se pode segurar, principalmente num evento como esse. Até os espaços dos arquitetos, enfim, até esse espaço pode se trabalhar. Pode, pode. Aqui a gente tem dois tipos de seguros, né? Um que a gente chama de risco de engenharia, que cobre toda a parte da montagem e desmontagem do evento. Até chegar nesse ponto aqui. Até chegar nesse ponto e quando termina também, né? Até terminar o evento. Exato. E o seguro do evento, tanto dos expositores, quanto também dos arquitetos, né? Em caso que aconteça alguma coisa com as obras, com os móveis, isso tudo tem seguro. E também, por exemplo, com riscos que podem acontecer, por exemplo, num evento como esse. Muita gente. Exatamente. Alguém se acidentar, se machucar, alguma coisa acontecer, está todo mundo segurado aqui. Aliás, a Porto Seguro, como já não é a primeira vez, quando teve aquele evento climático em Campinas, estava acontecendo a Campinas Decor, Palácio de Cristal. Ali sofreram. É, ali a gente teve ali um evento bastante grande. Atípico, né? Exatamente. Não foi só o Campinas Decor, mas uma grande parte da cidade de Campinas. E estava segurado, não só o Campinas Decor, como também muitos expositores também estavam. A Porto Seguro segurou. Segurou, com certeza. Para que a gente possa falar um pouco mais, o que mais existe de mais diferente em seguros? Existe, obviamente, de residência, de automóveis, enfim, mas o que mais, de mais particular que pode se fazer seguro hoje em dia? Na verdade, hoje a gente faz seguro quase de tudo. A gente tem 53 produtos ao todo, mas que vão desde os tradicionais, como automóvel, até seguro de vida, previdência, seguro de equipamentos, portáteis, por exemplo. Hoje é um seguro bem utilizado. E tem os não seguros também, que a gente também faz muita coisa que a gente chama de não seguros. Por exemplo, uma modalidade de que você compra um carro por uma mensalidade, você paga uma mensalidade por mês. Isso que eu queria explorar, porque eles têm uma modalidade, um segmento de mercado que é muito legal, que você não precisa comprar o carro. Você faz uma assinatura, é isso? Isso, é isso mesmo, um carro por assinatura. Então você não tem custo nenhum com o carro, né? Você paga uma mensalidade, você só põe gasolina e anda, e todo ano você tem um carro zero. Não tem, só paga gasolina, obviamente, mas você não tem seguro, não tem IPVA, o próprio seguro valor do carro. Exatamente, manutenção, depreciação, você não perde a depreciação do carro, você não tem problema em vender o carro, gastar o tempo de ir em loja. Putz, isso é uma beleza. Exatamente, é uma modalidade diferente, nova, mas que vem ganhando bastante corpo aí. Como que se chama? Carro Fácil. Anotou aí, não? Jóias e mercado joalheiro a partir de agora no circuito. Fechado, conosco, Matheus Leão, está aqui, da Renata Ribeiro Joias, que já tem 5 anos de história e, apesar de ser muito nova, está num novo momento. Isso é muito bom. Então, vai fazer 5 anos que a minha mãe começou a joalheria, ela preza pela tradição e a qualidade dos nossos diamantes. Vai fazer 10 anos que eu já estou fora do país e acabo de retornar justamente para assumir o front da empresa. Então, a gente está muito animado. A gente acredita que o mercado masculino é um nicho que ainda não foi tocado. E aqui em Campinas, a gente está fazendo um posicionamento realmente diferenciado, com eventos em salões de beleza, em shopping. Mas sempre trazendo a experiência para de volta do nosso showroom, que realmente é uma experiência. E aqui a gente tem todo aquele toque especial, as clientes vêm, tomam um café conosco. Aliás, é um novo espaço da Renata Ribeiro Joias, é bom a gente lembrar, que todos estão convidados a visitar. Aqui você tem toda a tranquilidade, o estoque e senta aqui então, veja as peças que estão à disposição, mas pode criar também, né? Então, realmente, aqui a gente conta com 80% das nossas joias sendo autorais. O restante a gente tem parcerias fortes com designers e fornecedores. Então, é realmente um processo bem personalizado e o cliente é sempre envolvido durante todo o processo. Desde a criação da sua peça, durante e no final é muito gostoso quando a gente vê esse cliente satisfeito. Porque muitas das vezes ele acompanha via WhatsApp com toda aquela atenção. Um acompanhamento. Não, super. As meninas, junto com o nosso Ourives, com o nosso designer, fazem todas aquelas ações via WhatsApp, enviando as fotos durante. Então, assim, é realmente aquela experiência única que a Renata Ribeiro Joias, que foi fundada pela minha mãe, presa. E realmente é o nosso diferencial. Ela tem esse histórico ligado aos diamantes, todo mundo sabe disso, mas tem também peças bastante acessíveis. E é bom ter essa possibilidade para todos, né? Não, realmente, o nosso posicionamento como joalheria sempre foi todo mundo ter a sua joia. Então, assim, desde R$ 450, você pode fazer a sua primeira aquisição. E o céu é o limite, realmente. O que acontece é que muitas vezes, por exemplo, como a nossa peça principal, nosso show aqui de toda a história na Renata Ribeiro Joias é o diamante. Muitas vezes a pessoa acaba comprando, por exemplo, um diamante de meio quilate. Aí vai subindo, por exemplo. Semana passada mesmo tivemos uma cliente, ela trouxe o diamante dela de meio quilate e trocou por um de dois. Então, assim, as pessoas vão dando um upgrade e pela qualidade nossa, a gente faz essa troca. Muitas pessoas realmente acham, ah, não, joia é uma coisa inacessível. Mas se a gente realmente fizer a conta com todo o nosso parcelamento, a gente parcela até em dez vezes sem juros, é acessível, entendeu? Você compra uma bolsa de grife, você pode ter uma joia. E o nosso diferencial é que a gente aceita o ouro também. 365 dias no ano. Tranc-show o ano inteiro. O ano inteiro. O nosso lema aqui na Renata Ribeiro Joias sempre foi, rotina 997. Das nove da manhã às nove da noite, sete dias por semana. E esse mercado masculino que vem crescendo a cada dia, inclusive, estou aqui eu agora com a minha joia da Renata Ribeiro Joias. É importante que vem crescendo e você vem trazendo muita coisa nova, né? Então, a gente realmente acredita que aqui na região de Campinas não existe uma joalheria que serve esse mercado. Então, aqui na Renata Ribeiro Joias, agora a gente acabou de fechar uma parceria com vários designers. Então, a gente está trazendo várias peças bacanas, com design diferenciado, para realmente ter peças para servir para esse público. Então, desde correntarias, pulseiras, anéis, tudo. Estão todos convidados. Renata Ribeiro Joias, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. I will drive all night I will drive all night Living because I will drive all night I will drive all night Artesanal Esse é o segredo do sabor da Itália que só o Abraccio tem Do preparo das receitas até a nossa massa Deliciosa Massa Artesanal Abraccio Feita pra você todos os dias Estamos de volta e agora nós retomamos o nosso contato Com o Centenário Casarão Localizado no bairro Cambuí, na cidade de Campinas Para continuarmos acompanhando com vocês O evento que marcou a abertura da 24ª edição da Campinas Decor Não saiam daí que tem muito mais Abrindo então o nosso 2º bloco, 24ª edição da Campinas Decor Estão gostando com certeza Conosco o Marcelo Nobel, reitor da Unicamp Por que ele está aqui? Porque eles também tem uma relação muito próxima Com a Campinas Decor O ano passado foi lá com vocês Vamos contar um pouco dessa história E o ano que vem também será Não pode faltar Sem dúvida A gente já esteve na Estação Guanabara Primeira vez Depois ano passado foi realmente na Fazenda Argentina Que a gente recuperou a sede Maravilhosa as duas edições Muito, muito bom E aí ano que vem para 25 anos de Campinas Decor Será lá no prédio do Cutuca O antigo prédio lá na Culto à Ciência Vai ser um prédio histórico Do ramo de Azevedo É um prédio belíssimo E realmente vai ser um evento memorável Como tem sido todos na verdade Tem sido sempre aliás Já aproveitou a oportunidade E já inclusive assinou lá a carta de intenção Que é importante Não pode deixar passar a oportunidade Falou, está aqui Exato E a função qual será depois, reitor? Aí o prédio volta a ser do próprio colégio Porque o colégio estava lá por muitos e muitos anos Mas houve ali uma ameaça da queda do telhado E claro, temos ali 2.500 alunos e tal Há cerca de 8, 9 anos o colégio mudou para um prédio que está alugado E agora a gente vai recuperar esse prédio e vai voltar para lá Uh, fica livre do aluguel Exatamente E além do que recuperar um prédio histórico Uma região da cidade que está deteriorada Que precisa realmente ser recuperada E a presença do colégio lá é muito importante Muito importante Aliás, queria aproveitar a oportunidade E falar um pouco do momento da Unicamp Qual que é o momento da Unicamp Nas universidades? Como é que você vislumbra o resto do ano daqui para frente? Olha, o momento é um momento delicado A gente está em um momento de crise econômica Para todos os segmentos De instabilidade política Muitas incertezas Mas certamente a gente tem uma estrutura muito forte Muito bem estruturada E a gente está aí enfrentando as dificuldades Com toda a tranquilidade E certamente mantendo a excelência da universidade Isso que é o mais importante Marcelo Nobel Fechando então nosso passeio 24ª edição Campinas Decor 2019 Não poderia faltar o prefeito da cidade de Campinas Zonas Donizete Que veio acompanhar de perto Porque pela oitava vez A Campinas Decor devolve a cidade Um próprio público totalmente novo Isso é muito bom, né? Muito bom, Gustavo Quero cumprimentar a todos que assistem você Esse prédio tem uma história Na área de educação Ele é um casarão do final do século XIX Mas que por um bom tempo Funcionou o colégio Ateneu Depois ele ficou parado Fechado, abandonado A Secretaria de Educação Adquiriu no nosso primeiro mandato E precisava dessa revitalização E nós aproveitamos o Campinas Decor Fez esse trabalho Custo zero para a prefeitura Ficou magnífico Aliás, quero convidar as pessoas para vir aqui Pela primeira vez num ponto bem Se ficar ao lado da prefeitura Ana Barreto Lento É maravilhoso esse ano É, muito bem localizado E depois esse prédio será usado Para a sede da nossa Secretaria Municipal de Educação Preservando com isso a história Desse prédio na cidade de Campinas O prefeito até estava brincando que Se ele não tivesse avisado antes Já ia pegar para ele esse espaço Falei que eu já dei a palavra Então eu ia fazer o gabinete do prefeito aqui Realmente ficou muito bonito As construções antigas Quando elas são revitalizadas Elas trazem assim O brilho de uma época E os profissionais que atuaram aqui São profissionais de excelente qualidade Como sempre acontece no Campinas Decor Aliás, hoje foi assinado Inclusive, temos imagens aí É um decreto que a partir de agora Tem um nome esse prédio É, nós demos o nome da Estela Toso É uma parceria Estela Sueli Que sempre trabalharam juntas E recentemente a Estela faleceu E nós achamos muito justa essa homenagem Porque como você mesmo disse Foi uma pessoa que colaborou muito com a cidade Que amava muito Campinas E que portanto é uma homenagem merecida O nome do edifício passa a ser Estela Toso Eu vou aproveitar o prefeito aqui Nesse momento final Porque ele acabou de ser reeleito Presidente da Frente Nacional dos Prefeitos Temos um novo governo E um novo clima para se conversar esse assunto Isso é muito importante, né? É, Gustavo Você sabe que com todas essas dificuldades Que o país viveu Quem mais sofreu foram as prefeituras As cidades Porque é onde as pessoas vivem É onde elas demandam mais serviço, né? E agora a gente está fazendo essa força Junto ao governo federal Para que os municípios sejam reconhecidos Com a importância que ele merece Já abrimos um diálogo com o ministro Paulo Guedes Está sendo muito bom A gente espera que isso dê certo E que a gente possa ter um Brasil diferente Com municípios mais fortes Isso que é o mais importante É o mais importante Prefeito Jonas Donizete Momentos finais I don't care at all I am lost I don't care at all Why not have it all I am lost I don't care at all Você aí, está precisando de uma moto para se livrar do trânsito e conseguir ganhar tempo? Então, conheça todas as oportunidades de consórcio que a Unifisa tem pra você São planos especiais para a compra de motos de qualquer marca ou modelo Nacionais ou importadas com as melhores condições do mercado Legal, não é? Então, não perca tempo e acesse agora o site da Unifisa Anotem aí Faça uma simulação com o valor da parcela que você gostaria de pagar Ou então, vá até a unidade mais próxima e realize o seu sonho Unifisa Consórcio Nacional Especialista em consórcio Você quer? Você pode? Você conquista! A CIDADE NO BRASIL Você quer? Tranquilo Breno Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ou o seu merecido descanso e lazer Por que não? Tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia E com muita economia Siga o caminho das grandes realizações Consórcio Nacional Unifisa Você quer, você pode, você conquista Você sabe o que é Music Branding? É a identidade sonora de sua marca, empresa ou produto Uma tendência mundial no mercado corporativo e de varejo Som ambiente personalizado para o seu empreendimento Comunicação customizada Faça contato Acesse www.zerobranding.com.br Zero Music Branding Som ambiente para empresas inteligentes Estamos de volta E agora é hora de ficarmos por dentro Daquelas dicas legais Que só o circuito fechado de escola Semanalmente para vocês Quem sabe Essa estação não será muito mais quente Do que você está esperando Vem chegando a agenda eletrônica Mais antenado da sua TV Anota aí Se liga Tá embaçado o Teatro Iguatemi Campinas Com o seu quarto show solo da carreira O comediante Fábio Rabin Passa pela cidade Dia 26 de maio Para refletir de forma polêmica Sobre o seu atual momento familiar Como casamento TPM da esposa E criação da filha Além de tabus como drogas e preconceito Informações Teatro Iguatemi Campinas .com.br Nando Reis Mais Ana Vitória Red Eventos Jaguariuna Dois grandes nomes Do cenário musical do Brasil Se apresentam Na mesma noite Do dia 25 de maio Num encontro de gerações Prometendo boa música E grandes sucessos Informações Red Eventos .com.br E para curtir informações e novidades Sobre tudo o que rola de melhor Em Campinas e região É muito fácil Basta pintar no portal Que é a cara da cidade Anota aí gustavofrizon.com.br Muito bem Chegamos então ao final De mais uma edição Aqui do Circuito Fechado Espero que vocês tenham curtido O programa de hoje Muito obrigado mais uma vez Pelo carinho da audiência Lembrando sempre Vocês já sabem Que além da edição de hoje Todo o conteúdo produzido Aqui pelo Circuito Fechado Está sempre disponível Em nosso portal oficial Anotem aí Circuitofechado.com.br Ou então em nossos espaços oficiais Nas plataformas digitais Youtube, Facebook e Instagram Anotou aí? Não Vou te esperar por lá também Com conteúdos exclusivos Valeu Até a semana que vem Tchau E agora com Zero Music Branding A sua rádio de marca O vídeo da semana Até a próxima Com mais um Circuito Fechado E agora com um Circuito Fechado No one can lift me Catch me The way that you do Still falling for you Oh Falling, crashing To my homes Oh Love you like this Like a first kiss Never let go Oh Falling, crashing To my homes Programa Circuito Fechado Oferecimento Unifisa Consórcio Nacional Especialista em consórcio Você quer Você pode Você conquista Consórcio Nacional Unifisa O jeito inteligente De realizar todos os seus projetos de vida Não importa o tamanho Tudo sem entrada Sem juros Sem burocracia E com muita economia Unifisa Você quer Você pode Você conquista Então Você quer Você quer Você conquista Você conquista